De acordo com o relatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar, consultas por portabilidade de plano de saúde cresceram 42% neste ano, o que indica a insatisfação dos consumidores, sendo que 44% das pessoas consultaram outros planos em busca de mensalidades menores. Tá caro, né? Para explicar como é que é o procedimento de portabilidade de plano de saúde e os direitos dos consumidores contratantes. E eu recebo aqui na nossa casa o advogado especialista em Direito da Saúde, doutor Elton Fernandes. Doutor, seja bem-vindo sempre à nossa casa. Prazer em mim estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Casa Mariana da Fé, também é ótimo, sempre uma oportunidade de estar aqui e vir na Basílica. Ai, que bom, doutor. Aproveitar o tempo, não é? Maravilhoso. Doutor, todo mundo está querendo economizar, né? Porque muita gente não está tendo nem por onde, mas um plano de saúde, por exemplo, que às vezes a gente já tem pessoas doentes em casa, que não pode faltar, teve essa procura. Será que isso aqui está mais barato? Será que está mais em conta? Será que eu posso mudar? Como que isso acontece, doutor? Eu acho que a gente está deixando de olhar para plano de saúde. A gente olhava antes para plano de saúde pelo nome da operadora. Sim. E agora a gente está começando a entender o seguinte, a cobertura das operadoras é mais ou menos tudo igual. Muda a rede credenciada, uma tem reembolso, outra não tem, mas é importante a gente saber o seguinte, dá para pagar mais barato e muita gente tem medo em casa, mas se eu trocar de plano de saúde, como é que ficam minhas carências? E se acontecer alguma coisa? Aí vem essa pauta incrível do Santa Receita para dizer o seguinte, você já pode trocar de plano de saúde para outro mais barato sem perder as carências todas. Que legal. Essa semana, semana passada, um cliente me escreveu e foi muito legal porque ele falou para mim assim, olha, eu descobri através de, a gente presta muita informação, ele falou, descobri essa questão da portabilidade, ele falou, dentro da mesma operadora, ele saiu de um plano empresarial para um plano individual da mesma operadora fazendo portabilidade e está pagando quase 40% mais barato. Que legal isso. Então, o que a gente tem que entender é, portabilidade a gente pode fazer dentro da mesma operadora ou fora. Ou fora dela. A gente não tem problema nenhum. E detalhe, o plano de saúde para onde eu quero ir, o plano de saúde destino, ele não pode me impedir de contratar. É isso que eu ia perguntar, não pode. Não pode. Mesmo que eu tenha uma doença pré-existente. Então vamos pensar que, por exemplo, alguém está no tratamento de uma doença que seja grave, inclusive. Tem nenhum problema. Você pode fazer portabilidade mesmo em tratamento. Tem um detalhe. Não pode estar internado. Estando internado, aí de fato não vai poder fazer portabilidade. Agora, é importante também dizer o seguinte, né? Porque parece mágica. Ah, mas como é que eu vou economizar 40%? Como é que é isso? Na verdade, dá para fazer isso consultando pelo site da INS, que é esse dado que você passou agora. Olha, dentro do site da INS, quando eu faço a busca, eu consigo olhar quais são as minhas opções. Quais são os preços desses planos de saúde para onde eu quero ir? Por exemplo, vamos supor que eu moro numa cidade, mas eu vou mudar. Decidi que vou para outro estado. Eu posso olhar um plano de saúde se naquele estado especificamente, naquela cidade para onde eu vou, tem um plano de saúde que me atenda e fazer portabilidade de um lugar para o outro. Tudo isso é possível já dentro do site da INS, mas é um número muito pequeno de pessoas que conhecem esse direito. Esse é uma pena e isso vai ser legal hoje a gente poder ver o que chega de perguntas aqui para a gente poder expandir isso de conhecimento. E doutor, geralmente, eu acho que é bem isso, é o medo mesmo, né? De eu fazer essa portabilidade, dar errado no meio caminho e eu ficar sem. Não tenho que esperar nada, nem, por exemplo, no contrato. Quando eu assino um contrato, ele tem um tempo de espera, não tem de fidelidade ou não, doutor? O que eu tenho que ficar atento? Esse tempo de fidelidade aí é legal, tá? A justiça já tem entendido o seguinte, quando eu tenho, eu não tenho, a operadora não pode exigir de mim tempo mínimo para fazer, para ficar no plano de saúde. Agora, tem um detalhe, para a portabilidade, então assim, vamos supor que eu contratei um plano de saúde empresarial e, de repente, puxa, sobreveio uma proposta de emprego para mim e eu falo assim, ah, nessa empresa para onde eu vou tem plano de saúde, por que eu vou manter o meu empresarial que eu contratei, mais o da empresa? Eu não posso ter multa para cancelar aquele meu plano de saúde, mesmo tendo contratado há pouco tempo. Agora, para fazer portabilidade tem um requisito, que é dois anos no mínimo, tá? Então assim, para eu sair do meu plano de saúde e levar comigo as carências todas para um outro plano de saúde, a minha escolha, né? Eu quero fazer a troca do plano, eu tenho que ficar no mínimo dois anos, tá? E se eu entrei nesse plano de saúde onde eu estou e declarei uma doença pré-existente, no mínimo três, mas a gente está falando de um número de, assim, pelo menos umas 30 milhões de pessoas no Brasil podem fazer portabilidade dos seus contratos, porque elas, plano de saúde, geralmente a gente contrata pensando no longo prazo, né? Não é algo que as pessoas mudam muito. Mudam muito. Elas tentam, na verdade, continuar sempre ali. Então assim, tá caro? Bom, tem algumas opções, a portabilidade é uma delas, tá? Aí eu entro no site da INS e vejo pelo site, porque é importante dizer também o seguinte, portabilidade não é necessariamente ir até a operadora ou até um corretor que seja e contratar um plano de saúde via o corretor. Na verdade, para eu fazer portabilidade, eu entro no site da INS, coloco os meus dados lá e lá no site vai aparecer quais são os planos de saúde compatíveis a mim. Eu escolho aquele plano de saúde que apareceu no site, imprimo uma carta que tem validade de 5 dias e desses 5 dias eu vou na operadora de saúde de destino e entrego lá. Acabou. Acabou. A operadora de saúde de destino, Biane, ela só pode olhar se eu cumprir os requisitos. Ela não pode falar assim pra mim, ah, mas eu não te quero aqui, você vai me dar muito gasto, você tá em tratamento médico, você tem uma doença. Na verdade, a regra diz que a operadora não pode sequer questionar qual é a doença que você possui. Ela não pode sequer te perguntar nada nesse aspecto. Que demais isso, doutor. A gente tem hoje umas perguntinhas. Vamos lá para a nossa pergunta de WhatsApp. Terezinha de São Paulo. Olá, boa tarde. Meu convênio é empresarial. Como funciona a portabilidade? É direto com o convênio ou é a empresa que estabelece? Ah lá, Terezinha. Muito bom. Terezinha, é o seguinte, você pode, se você tá num plano empresarial, você pode entrar no site da INES, a portabilidade é feita de forma individual. Isso é muito importante de dizer. Então, o que acontece? Cada membro da família pode ir para um plano de saúde diferente, porque às vezes são necessidades distintas, né? Às vezes, quem é mais idoso, ele fala assim, eu já não quero plano com obstetrícia. Quem é mais jovem, de repente, ainda tem esse sonho, essa vontade de ter filhos e vai querer um plano com obstetrícia. Cada pessoa pode fazer a sua portabilidade. No caso da Terezinha, que tá num plano empresarial, o que ela faz? Entra no site da INES, ela vai pelo site da INES escolher quais são as opções de plano de saúde e aqui vem uma dica importante. Olha, sempre que for possível, sempre, contratar um plano individual ou familiar. Por quê? Porque no longo prazo, o plano individual ou familiar, ele tem um reajuste de um terço daqueles planos empresariais, daqueles planos coletivos por adesão. Então, assim, às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas eu tô pagando até mais caro num plano individual. Vai pagar, às vezes, um pouco mais caro pra contratar, porque no longo prazo é muito mais barato, tá? Então a Terezinha faz o quê? Entra no site da INES, olha as opções que estão pra ela ali e aí ela, ao escolher uma das opções listadas no site, imprime a cartinha e manda pra operadora de saúde pra onde ela quer ir. A operadora de saúde pra onde ela quer ir tá obrigada a aceitar a Terezinha, desde que ela tenha preenchido os requisitos, que são simples. Dois anos, ir pra um plano de saúde via de regra mais barato, tá? Porque eu não posso contratar um plano de saúde em regra, tem algumas exceções, mas eu não posso ir pra um plano de saúde mais caro. Por quê? Porque senão as pessoas fariam sempre contratar um plano de saúde mais barato e na hora que ficar doente, elas iriam pra um plano melhor. Entendi. Então a lei não permite isso, ela fala assim, olha, você pode fazer a troca, mas você vai ter que ir pra um plano de saúde sempre mais barato do que você tá pagando hoje. Do que você tá pagando hoje. Mas eu posso, por exemplo, agregar serviços? Ah, era só o hospitalar, mas eu também quero quarto, vamos supor. Pode, perfeitamente, pode. Não tem nenhum problema, tá bom? Você pode, por exemplo, falar assim, ah, eu vou trocar um plano que era um quarto privativo, quarto coletivo por um individual. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso. O critério só é que seja mais barato, tá? Agora, quando eu vou trocar, ah, vamos supor que a pessoa tenha um plano que é só ambulatorial, só cobre consulta e exame e ela quer agora fazer a portabilidade dela pra um plano que tenha também internação, não tem problema. mas aí, neste caso, ela pode ter uma carência pra internação de até 180 dias, porque isso não tava antes no contrato dela. Então, ela não vai ter carência pra doença pré-existente, mas ela vai ter carência de 180 dias, eventualmente, ali, pra essa questão. Pra internação. E isso somando, por exemplo, se ela fosse contratar pela operadora que ela já está, tem que ser mais barato do que ela vai contratar agora. Sempre, sempre mais barato. Ela vai ter que sempre olhar, a INS, quando a gente entra no site, a INS te dá quais são os planos de saúde que já são no mesmo preço, na mesma faixa de preço ou mais baratos. Então, se tá no site da INS e eu imprimi minha cartinha, é porque, legalmente, eu posso fazer a troca por aquele plano de saúde. Já tá meio caminho andado do processo, é só levar. Entra no site da INS, tá? Boa. Tem mais perguntas, doutor? Da Mayara, de Uberaba, Minas Gerais. Boa tarde. Gostaria de saber quanto tempo o plano pode ser cancelado, caso não pagar. Beijos, adoro o programa, beijos pra você, Mayara. E aí, doutor? Mayara, boa pergunta. 60 dias, tá? Não pagou, 60 dias depois cancela. Algumas regrinhas aqui. Uma das questões é, o plano de saúde tente notificar pessoalmente, dizendo assim, Mayara, tá devendo, vou cancelar seu plano de saúde. E do dia que eles te notificarem, eles têm que te dar mais 10 dias pra fazer o pagamento. Tá bom? Tá. Então, assim, tem algumas regras aqui que vão incidir. É importante dizer o seguinte, tem gente que fala assim pra mim, Ah, eu não queria mais o plano de saúde, aí eu só não paguei. Tá errado. Não pode fazer isso. Tá. Por quê? Porque por 60 dias, o plano fica à disposição. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que em algum momento eu vou ser cobrado disso. A operadora de saúde vai restringir meu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Se for uma fatura muito alta, ela vai entrar com a ação me cobrando. Então, assim, não deixem simplesmente de pagar. Faz o pedido de cancelamento. Ah, mas vamos aplicar a multa. Essa multa é ilegal. E você pode depois recorrer à justiça. Mas sempre tem a prova de que você solicitou. Do que pagou. É essencial. E, por exemplo, se eu deixei de pagar um plano e quero, de repente, contratar outro, também não consigo. Ou consigo? É, em regra, pra você fazer a portabilidade das carências, seu plano de saúde tem que estar ativo. É diferente, por exemplo, no caso onde eu sou demitido de uma empresa, em que eu não tenho o direito, por alguma situação, eu não tenho o direito de continuar com aquele plano de saúde da empresa, fui demitido, não tenho o direito de continuar. O que eu faço, então? Ah, nesse caso, eu posso fazer portabilidade até 60 dias da data em que eu saí do plano de saúde. Legal. Essa é uma exceção da regra, mas via de regra, pra eu falar assim, ah, tem um plano de saúde individual aqui da cidade, eu quero contratar outro plano individual, eu tenho que estar com vínculo ativo. Então, assim, não pode estar em atraso e o vínculo tem que estar ativo. Portanto, quem tá aí devendo, porque tá caro, pode olhar, de repente, portabilidade. Fazer o pagamento dessas mensalidades atrasadas, troca de plano de saúde sem qualquer carência. Às vezes, na mesma operadora, você vai encontrar um plano de saúde 40% mais barato. Só porque você tá trocando um plano empresarial que tem um reajuste de 16%, 18% ao ano, você vai trocar pra um plano de saúde individual, que é um reajuste de 7%, 8% ao ano. Isso é muita diferença. Esse ano, o plano de saúde individual caiu 8,14% ou 19% agora, se me falha a memória. Por quê? Porque a gente, como não usou ano passado, o mundo parou, de repente, as pessoas não foram mais aos hospitais, tivemos uma redução no valor do plano de saúde individual ou familiar. Por isso, eu sempre recomendo ele. Fique de olho nisso, minha gente. Mais perguntinhas, vamos lá, da Vilma. Boa tarde, meu marido trocou o plano empresarial para pessoal, mas ele descobriu que perdeu algumas coisas. Os médicos que ele costuma ir não atendem este plano e eles disseram que teria os mesmos direitos. O que fazer? Isso é possível, doutor? É, aí parece que ela trocou o plano de saúde empresarial para pessoal. Note, Vilma, aí a gente teria que entender o seguinte, se trocou dentro da mesma operadora, se foi para outra operadora, não ficou claro, mas aqui tem alguns detalhes. Se houve uma promessa de quem está fornecendo o serviço, de que você não perderia a rede credenciada, essa promessa integra o seu contrato. O Código de Defesa do Consumidor diz que toda a comunicação verbal ou escrita, desde que a gente consiga aprovar, às vezes tem lá uma mensagem de WhatsApp, não vai perder nada. rede credenciada, rede credenciada vai ser a mesma coisa. Se tem isso, ela pode exigir, ela pode inclusive nesse caso, é importante dizer, às vezes nem precisa contratar advogado, pode, a primeira coisa que fazer é denúncia na INS, tá? Às vezes faz uma denúncia na INS, a própria INS, pelo site da INS consegue fazer uma denúncia e a INS apura. Se a operadora fez uma promessa e não está cumprindo, eventualmente ela pode ser punida por isso. Gostei. Mais perguntas, vamos lá? Da Franciele, de Curitiba, Paraná. Boa tarde. Tenho um plano empresarial do meu esposo há oito anos e sou portadora de esclerose múltipla. Gostaria de saber se caso meu esposo sair da empresa, posso continuar com o mesmo plano. Obrigada. E aí, doutor? Boa pergunta da Franciele, a justiça tem entendido que quem tem uma doença grave, embora portadoras de esclerose múltipla vivam hoje muito bem graças aos medicamentos e tal, mas quem é uma doença grave, a lei considera a esclerose uma doença grave e aí a justiça tem entendido que nesses casos, se a operadora de saúde falar para ela que ela não tem direito, ela pode entrar com uma ação judicial e pleitear continuidade do plano de saúde para ela. Então note, o esposo vai sair, mas ela eventualmente poderia ir para a justiça e falar o seguinte, eu preciso manter o meu plano de saúde aqui, tá bom? Então assim, para ela especificamente seria possível exigir esse direito na justiça. Neste caso, a Franciele pagaria o plano de saúde dela. Então ela não vai pagar quanto a parte do marido, ela vai pagar só o dela, pagar ela integralmente. Mas ela pode também entender o seguinte, ela tem direito de fazer portabilidade se o caso. Ela tem o direito também, porque note, o fato de ela ter esclerose não afasta o direito dela de fazer portabilidade do plano de saúde, ir para um outro plano e continuar o tratamento dela lá, ok? Porque às vezes ela vai achar um plano mais em conta para ela. Exatamente, exatamente. E o que muda de um plano de saúde para outra rede credenciada, porque a cobertura, os planos de saúde em geral, todos eles fazem a mesma cobertura que é, rol da INS. Eles entendem que o que está no rol da INS vai ser coberto e o que não está no rol eles não cobrem. Então ela não precisa ficar preocupada nesse aspecto. Mesmo tendo uma doença, ela pode fazer portabilidade, não pode ter carência, ninguém na verdade da operadora de saúde destino pode sequer perguntar para ela qual a doença que ela tem, tá bom? Boa. Mais perguntas, vamos lá? Do Carlos Salles, boa tarde. Saí da empresa e continuo com o plano de saúde, pagando as partes que eram da empresa quando era funcionário. Posso sair do plano da empresa e ir para o mesmo plano familiar? Grato. Muito bom, Carlos. Excelente pergunta. Carlos, se a operadora de saúde em que você está vende o plano de saúde individual, esse é um tipo de caso onde a gente pode falar assim, ele pode fazer portabilidade para esse plano individual da operadora e continuar ali sem qualquer carência, com os mesmos direitos, tudo bonitinho. Se a operadora não vende um plano individual, aí nesse caso ele vai ter que escolher uma outra operadora que venda um plano de saúde ou ele vai montar, se for o caso uma MEI, né? Hoje muita gente faz isso, monta uma microempresa para ter um plano de saúde. A gente tem dito que esse é o tipo de caso que a gente fala assim, isso é um falso plano empresarial. Porque, claro, plano empresa é aquele plano destinado aos empregados, né? Uma empresa contrata para x empregados isso. No caso do Carlos, ele pode então ver se tem um plano individual ou não tendo um plano individual, se o caso ele montar uma empresa, ele também pode fazer portabilidade para esse plano, não tem problema. Que legal, doutor. Bom, então, a gente saber que a gente... Eu acho que o que é mais legal das perguntas todas que a gente está recebendo é que as pessoas estão de olho e valorizando o dinheiro, né? Porque é difícil a gente ganhar. Sem dúvida. Então, quando a gente quer pagar algo, a gente quer pagar aquilo que tem a valor. Então, se você está sendo bem atendido, quando você precisou, como é que foi esse plano, eu acho que é uma forma da gente também fazer com que esses planos todos, essas empresas todas melhorem o trabalho, a estrutura das pessoas que atendem, dos próprios médicos, de todo hospital. E no momento de crise, onde a inflação está tão alta que puder economizar, né? É lucro, é lucro no bolso, né? Lucro no bolso. Isso é essencial. Doutor, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre, viu? É um prazer pra mim. Muito obrigado eu pelo convite. A gente adora, chove sempre perguntas, então seja sempre bem-vindo a voltar. A gente responde, tá? Se tiver no site da Santa Receita, lá no Instagram da Santa Receita ou no meu, eu entro lá, ajudo todo mundo. Depois a gente responde, prometo. Perfeito. Então, aproveita, segue o doutor na internet, arroba Elton Fernandes Advogados, tudo junto. E também tem o site eltonfernandes.com.br e tem YouTube também, não tem, doutor? Tem, tem um canal no YouTube bem legal, com um monte de dicas, inclusive falando de portabilidade. Legal, então aproveita, acessa lá no YouTube, minha gente.